Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor Envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça Completar carreira e guardar a fé Levando o Seu amor Deus é presença aqui Sua voz se faz ouvir Em chão as talhas Como as minhas graças Olá, você que acompanha Padre em Missão Nós estamos aqui nos bastidores Da 12ª edição Missa por um Natal Solidário Pra variar, depois o Adriel vai dar uma rodada pra ver que o tempo não ajuda Mas isso eu já estou acostumado Porque todo ano vem chuva, chuva de bênção, chuva de graças E este ano, a 12ª edição, 2015 Ganha um significado muito próprio Porque nós estamos no ano da misericórdia E o Papa Francisco tem pedido para nós que exercitamos Exercitemos, na verdade, as obras de misericórdia corporais e espirituais E quando nós pedimos um quilo de alimento e as pessoas estão trazendo Na verdade, é um exercício para o ano da misericórdia Vamos dar uma andadinha, nós vamos ver aqui os bastidores Como é que funciona, vamos lá Aqui nós chegamos no pet stop do pessoal que trabalha Tudo bem, gente? Desde que hora vocês estão aqui? Olha, a gente chegou, era 1h30 mais ou menos Qual que é o trabalho de vocês? Conta pra nós, aqui nessa Missa por um Natal Solidário É um trabalho voluntário Na intenção de levar a evangelização às pessoas Até mesmo aquelas que estão mais distantes E o que você está fazendo com essa cestinha aqui, meu anjo? Aqui nós recolhemos os pedidos de orações e levamos ao Santíssimo Eles acolhem essas intenções, vocês estão vendo aqui? Eu vou dar um pedido aqui Cleuzinha, Cleuzinha Olha, tem a árvore genealógica de uma família, gente Pedido de oração, presente de Natal, que coisa maravilhosa E aqui, ó, eu peço, vou aqui sem dizer o nome porque eu não pedi licença Eu peço ao menino Jesus que ajude minha família a vencer com fé Esse momento difícil que estamos passando Livre e proteja de todo o mal Aí tem coisas particulares Mas tudo isso colocado na manjedoura aqui na presença do Santíssimo E depois levado pra igreja do Guadalupe Gente, rezar a intercessão faz parte da nossa missão Vamos seguir? Vamos lá? Olha, nós já avistamos aqui, ó, irmã Terezinha Tortelli Que vem representando a pastoral da pessoa Pastoral da pessoa idosa Que vai hoje, na verdade, celebrar conosco Porque o Natal com Jesus é Natal Tem o propósito de celebrar os dez anos de toda essa obra E as coisas boas que aconteceram E acredito, acredite, uma dessas coisas boas, sem dúvida Foi essa aproximação da pastoral da pessoa idosa Seja bem-vindo, irmã Muito obrigada É uma alegria imensa estar aqui com o nosso embaixador da pastoral da pessoa idosa Pra nós, pastoral da pessoa idosa, também foi a coisa melhor que aconteceu nesse ano de 2015 Foi o padre Reginaldo ter aceitado o seu nosso embaixador Obrigada Amei, amei, amei Eu já vou naquele que é o centro de tudo Mas aqui, hoje, eu já passei a tarde aqui E fiquei impressionadíssimo De ver toda a estrutura, o pessoal trabalhando bastante E é impressionante as pessoas que estão aí Vamos dar uma olhadinha ali no caminhão? Vamos juntos, né? Padre em missão, em casa Curitiba, em casa Vamos ver quem é que está aqui transmitindo a RCI O pessoal colocando no ar pra todo o Brasil Eu diria que é a primeira missa, gente É a primeira missa que nós estamos fazendo na RCI Na Rede Católica da Igreja Olha a responsabilidade Eu estava em casa, eu conto pra vocês E o pessoal mandando o WhatsApp Tá muito bonito Eu cheguei agora Mas eles estão a tarde toda aqui, ó Cada um no seu trabalho Infelizmente, ainda não temos esse caminhão Nós alugamos no Rio Grande do Sul Mas o Stefano estava contando que se Deus quiser Ele vai ganhar na Mega Sena E nós vamos comprar, né, Stefano? Vem cá, Stefano Olha aqui, gente Padre em missão Chegamos aqui na diretoria da RCI Stefano, como é que está? É emocionante? Está emocionante, padre Está correndo tudo bem, conforme planejado Que maravilha Que maravilha Olha, e se as imagens não saíram tão boas Ô diretor, você não briga não Porque eu peguei o Adriel ali no laço Ele está fazendo um trabalho Aqui o nosso José de Mello Vem cá, meu irmão Como é que está? Como é que está gostoso fazer essa programação? Muita satisfação pessoal e profissional também Especialmente que é um dos momentos mais importantes Da nossa vida de evangelização, né, padre? Através da obra evangelizada é preciso Esse momento da missa Por um Natal solidário Mais ou menos que fechando a programação do ano De evangelização Pelos meios de comunicação E também com grandes eventos Realmente um dos momentos mais importantes Deixa eu pilotar um pouquinho? Não, não, vem cá Vai lá Eu vou dar uma de técnico agora Vem cá, vai lá, Adriel É o seguinte, gente Só para você entender o que nós estamos fazendo Nós temos ido em todo o Brasil E eu sempre digo Que eu estou atrapalhando aqui Mas é porque é emoção Da gente estar transmitindo de casa Saiba que nós temos percorrido todo o Brasil E sempre nós culminamos Tudo isso encerra na missa por um Natal solidário É o último grande evento E ainda mais nesse ano da misericórdia Ainda mais pela primeira vez na RCI Na rede católica da igreja Por isso, olha, gente Nós queremos chegar nisso aqui ainda Esse é o nosso Isso aqui que nós queremos chegar E é por isso que eu conto com você Se você não mandou ainda O seu presente Não é porque passou o dia de Natal Que você não vai mandar Eu estou esperando o presente de Natal Nós queremos primeiro firmar a RCI Em todas as capitais E depois, meu filho Nós queremos é partir para Para toda Toda essa tecnologia Hoje nós alugamos Segundo o Stefano Nós vamos chegar lá, né Stefano? Com a graça de Deus Mas nós alugamos no Rio Grande do Sul E se Deus quiser Nós vamos fazer uma televisão Porque hoje Nós fazemos Tiramos leite de pedra Gente, esse pessoal aqui Faz o que pode Colabore 0 operadora 41 3221 6060 Tecle 1 Vamos seguir Vamos fazer lá O padre em missão Aqui nas... Olha, Leandro Bom, rapaz O rapaz fica aqui Falando alto E mandando ver É assim que você vê Como funciona Vamos lá Vamos seguir Nossa estrada Evangelizar é preciso É preciso evangelizar Evangelizar é preciso É preciso evangelizar Feliz Natal Evangelizar é preciso Proclamar com grande a dor Evangelizar é preciso Levar na boa nova do amor Olha, eu já estou chegando No Santíssimo Mas aqui nós temos Os ministros extraordinários Vem cá, vem cá Ministros extraordinários Da Eucaristia E são do Santuário de Guadalupe A gente tem que valorizar E essas pessoas Que fazem um trabalho Belíssimo De gratuidade E como vocês se sentem Nós já estamos há muito tempo Como vocês se sentem Fazendo esse trabalho No Natal? Ah, é muito gratificante Porque a gente Muitas graças Que todos nós recebemos É... Esse pessoal Que vem de longe Né? Com tanta esperança Com tanto carinho Vem aqui Porque todo ano O padre faz essa missa Maravilhosa para nós É muitas graças Que nós ganhamos É muito gratificante O padre Gaúcho Como é que é Você está sempre Conosco também Com a nossa querida Marielita Como você sente O pessoal espera Esse momento Para fechar o ano Com o Natal Solidário? Com certeza, né? Desde que Nós participamos aqui Nós vemos o evento Cada vez mais crescendo Né? Caravanas vindo, né? E quando nós participamos Na distribuição da Eucaristia A gente sente-se ver No rosto das pessoas Aquela alegria Aquela motivação, né? E aquela satisfação De estar aqui Participando desse evento Né? É muito gratificante Marielita, você faz um trabalho Muito bonito De escola de oração Você percebe Que as pessoas vão ao santuário Querendo mais Mais Deus Tem sede de Deus? Sim, com certeza A oficina de oração E vida Ela trouxe Para ali também Uma ajuda Para as pessoas Procurarem mais E o Senhor chama Chama muito Amém E agora nós Convido você A irmos No Santíssimo Sacramento Onde nós vamos fazer O momento de oração E vamos lá pedir a Deus Que abençoe A todo esse evento Eu quero convidar os ministros A virem junto Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai Filho e Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Vossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Eu Como posse Da graça De Deus Como posse Eu tenho A vossa Como posse Da bênção De hoje Gostaria de registrar Que em todos Os nossos eventos Quando em outra cidade São os ministros De intercessão Ou ministros De eucaristia Mas que você saiba Aqui no Padre Missão Em Curitiba Todo evento Evangeliza show Missas Que nós fazemos fora Retiro São estas as mulheres Que fazem o momento De intercessão O que é intercessão? Pessoas que se colocam Diante de Deus Para interceder Para rezar Para suplicar Muitas das graças Que acontecem São fruto Daqui Desse coração Pulsante Intercessor Lembrando o próprio Moisés Que quando ele Intercedia Ele levantava as mãos Para o céu E Israel Ganhava a batalha Quando ele Abaixava as mãos O que acontecia? O próprio povo Perdia a batalha Portanto Estas são Os Moisés De hoje A interceder Para todo o evento Que está acontecendo A palavra do Bispo As parcerias A transmissão Para aquele caminhão Que você viu Não ter problemas Para que a parte técnica Tudo Pela graça de Deus Portanto Pelos intercessores E por todos nós Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era Agora e sempre Amém Vamos seguir Tem mais Padre em Missão Nós chegamos aqui Num outro lugar Que são os ministros Não tenho vergonha não Aqui Os coroinhas Fazem toda Podem ficar onde estão Aqui eles fazem A preparação O cerimoniário E para você ver Que é uma estrutura grande É Porque é para Jesus Nós fazemos bem feito É ao contrário Do que se possa pensar Repito Porque é para Jesus É que fazemos bem feito Não é verdade Fernando? Sim Padre Fazemos o melhor E tentamos nos espelhar No Senhor Que é uma pessoa incansável E nós queremos ser igual Tudo para Jesus Não medimos esforços Portanto Saiba O que fazemos Fazemos com carinho Para Jesus Para você Meu abraço carinhoso Fique com as imagens E fique com Padre em Missão Curto Porém não podia faltar Aqui na 12ª edição Do Missa para o Natal Solidário Curitiba 2015 Na RCI Evangelizar é preciso Maria 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 Mãe de Jesus Maria Maria Roga por nós Lá na cruz Maria 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 Cheia de graça Maria Cuida da gente Passa na frente E o nó de zá Maria Cuida da gente Passa na frente E o nó de zá Pessoal Nós estamos no Padre em Missão Esse aqui é o SUSI E é importante que você saiba Que ele que cuida aqui Do IR E o SUSI Vem me dar um recadinho Que pode acontecer Uma possível remota Uma possível remota Uma corta de frequência Porque a gente está em um lugar Onde tem muitas Muita rede de RF Aqui no lugar Olha gente Eu digo para vocês Eu tenho viajado o Brasil Esse é o último evento do ano E plagiando uma pessoa Esse é o cara Sabe por quê? Porque quando ele está nos eventos Eu fico tranquilo Que eu sei que ele consegue fazer acontecer O som faz acontecer A luz SUSI Terminamos esse ano bem Com a graça de Deus Não é? Com certeza Padre Vários eventos Todos juntos E confiantes Estamos juntos Não é não? Com certeza Manda um Feliz Ano Natal Para o pessoal da RCI Feliz Natal pessoal da RCI Abraço Aí gente Você participando agora Acabei de fazer um lanchezinho O pessoal é muito delicado Não precisa mostrar tantas guloseimas É que vem o bispo aqui Vem o bispo Padres E agora eu vou me paramentar E nós vamos para a celebração O pessoal já está esperando Para a adoração Constantino Você está escutando Espírito Santo repousa Sobre nós Sobre todos nós E para variar A chuva Vem cá Ariel Dá uma olhadinha Olha a situação Essa é a nossa Curitiba Por isso que as vezes Eu tenho receio de fazer eventos aqui No sentido de gravar um DVD Em público Mas É com chuva e tudo Que nós vamos lá Essa edição Chovendo Rezando E clamando Graças e bênçãos do céu Padre em missão Vamos lá Sobre nós Sobre todos nós Espírito Espírito Santo Repousa Sobre nós Sobre todos nós Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu a novo seu lugar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Venha fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno vai cantemos E a Jesus Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos A trindade E perdoa Ao Deus Unifrido Deus Alegria Do louvor Ao Deus Unifrido Deus Alegria Do louvor O céu Nos destes O pão Que contém Todo sabor Olá Nós estamos Padre em missão E pegando os bastidores Padre também come Bispo também Nós estamos Nos bastidores Como é que o senhor Está se sentindo Nesse evento? Impressionado 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 Por tanta gente A despeito da chuva Impressionado Porque Estou com fome Tenho Não posso tirar Os paramentos Tenho que voltar Nunca comi paramentado E o padre Também fica aqui Querendo pegar uma palinha Pegar imagens do senhor Ah Ninguém me dá trégua Padre em missão Agora nós vamos Para Para conversar Com o Taeme Thiago Vamos lá Taeme Thiago Que já chegou Já chegaram E vão participar Missa para o Natal Solidário Nós estamos aqui Com o pessoal Exodus Vem cá Vem cá Vem cá Muito obrigado Gente Vocês que participaram Do momento cívico Valeu Aí ó Registrando os bastidores Do 12ª edição Do Natal Solidário Muito obrigado Aos cadetes Até aqui está o Exodus O pessoal que vai participar Conosco Agora no alto de Natal Agora no alto de Natal Obrigado gente Deus abençoe É um prazer Tê-los conosco aqui Tá bom Você vai acompanhar depois Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Fazendo os bastidores É Taeme Tiago Que alegria Obrigado por estarem aqui A gente também A gente sabe que vocês Gravaram o Faustão Estão aqui Parabéns Parabéns Agora Agora vou dizer uma coisa Taeme Por amor de Deus Toda vez que você Vem para Curitiba Você veio gravar o DVD Chove E hoje Sempre chove Você lembra o casamento Choveu né É verdade Sempre chove Mas é chuva de bênçãos É verdade Fica tranquila Mas é um grande prazer Ter você aqui Prazerzaço Obrigado Tiago A gente que agradece A gente está muito feliz E eu vou dizer para você No dia do casamento dela Eu treinei Taeme Fábio É Taeme Fábio Taeme Fábio Na hora Taeme Tiago Com Taeme Tiago Lá no meio do casamento Mas foi muito engraçado Foi bom que quebrou o gelo Eu estava muito nervosa Foi bom que eu dei uma gargalhada E aí ficou tudo bem Olha tem uma pessoa Que está aqui É o arcebispo Dom Dom Peruso E depois ele quer um abraço E depois ele quer um abraço seu Porque diz que a família dele É muito fã Ai que legal E eu gostaria de dar um presente Um mimo Para vocês Por favor É Taeme e Fábio E se você Calma que tem mais Calma lá Você não vai ficar sem não É que se vocês Se vocês lembrarem Está por fazer um ano Que eu fiz o casamento De vocês aqui Exatamente Pois é 22 padre Então um pouquinho de doce Para alegrar A vocês Isso você só está sabendo Porque você está acompanhando Padre e missão Tiago Você também meu irmão Não podia faltar Um mimo para você Nada há de pagar A presença de vocês Acredite Que Jesus vai abençoar Em graças e bênçãos do céu Vocês são maravilhosos Obrigado Obrigada padre Sabe que eu amo muito você Obrigado Muito de coração Como padre e como pessoa Obrigado Olha A gente está conquistando Muitas coisas A gente não podia deixar De vir aqui Agradecer a Deus Agradecer Por tudo que está acontecendo Na nossa vida A gente está ganhando Um presente hoje A gente está aqui com vocês Amém Taeme Nós estamos num quadro Chamado Padre e Missão Dá um feliz Natal E um ano novo para o povo Gente Um abençoado Natal Para vocês Com todas as bênçãos Que vocês pedirem a Deus Que eu tenho certeza Que é só coisa boa Que Deus vai ajudar E um ano novo Repleto de realizações Viu Um beijo especial Você também Thiago Um beijo minha gente Feliz Natal Um ano novo Repleto de alegria Muita coisa boa Viu Tá bom Gente RCI Para todo o Brasil A noite divina Noite divina Vem que nasceu O Cristo Senhor Ó noite divina Ó gente não para não Agora vamos lá Vamos lá para o palco E muitas emoções Uma delas Uma delas Tudo para Jesus Aquela frase é verdade Porque é para Jesus Nós fazemos o melhor Você não concorda? Ajude-nos Evangelizar é preciso Pessoal está lá O que é o Senhor O que é o Senhor O que é o Senhor Eis que vos anuncio Uma boa nova Que será alegria Para todo o povo Hoje vos nasceu Na cidade de Davi Um Salvador Que é o Cristo Senhor Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Aos homens Viva a Deus Aos homens Viva a Deus Música 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 Caz